Olá, bem-vindos a mais um Dia Mau! Estamos na estreia da segunda temporada. Era para ter sido com o Carlos Vidal, só que entretanto coisa e tal e confinamentos e não sei das contas. Começa agora, a segunda temporada estamos a gravar em Lisboa com o Angelo. Ainda te falam em cabeça com a cena do Angelo? Já não, só tu. Só eu e tu? Já nem tu te lembravas? Não, já levam quase 10 anos, portanto... Não há ninguém aqui... Ah, e o Angelo? Não, agora é na rua. Até porque não tem essas abordagens na rua porque agora não há muita gente na rua, não é? Ainda bem, ainda bem. Exato. Senhoras e senhores, a estrear a segunda temporada... Ângelo Rodrigues! Corria o ano de 2011. Estava a fazer uma novela que era o meu primeiro papel de protagonista. Chamava-se Rosa Fogo e o elenco principal era Cláudio Vieira, José Fidalgo e Rogério Samora. Rogério Samora fazia 52 anos na altura. Ok. Ele tinha acabado de vir da TVI, julgo na altura com um contrato assim... Churudo. Churudo, assim, agradável. Portanto, ele quis fazer a festa de aniversário dele, quis fazer assim uma coisa em grande. Então, o que é que ele imaginou? Não só convidou o elenco, que estava a fazer a Rosa Fogo, como estendeu o convite à restante equipa. Então, ele reservou um restaurante... Estou a falar de quantas pessoas, mais ou menos. Já chego, já lá chego, já lá chego. Que é para perceberes que foi assim uma coisa mesmo megalómana. Só contextualizando, ritmo de novela, o que é repetido ao longo de várias entrevistas que se dão, que fazem atores que fazem maioritariamente TV. Tal questão das 12 horas diárias. 12 horas diárias é um ritmo frenético de gravações, com mais 8 horas de sono. Portanto, há 20 horas nós temos basicamente 4 horas para ir de transporte para casa, fazer o jantar, estudar o texto para amanhã, acordar, fazer algum exercício físico. Portanto, é um ritmo bastante frenético. Alucina. Estudar o texto para amanhã está fora dessas 12 horas, não é? Sim, está fora, portanto, e quando isso implica decorar umas 20 ou 30 páginas para o dia a seguir, a certo momento o teu cérebro começa a fazer tilt, não é? É complicado. É impensável. É mesmo complicado, é complicado. Isto para dizer o quê? Tu tens de decorar, imagina, quantas páginas para amanhã? Normalmente. Um protagonista. Um papel protagonista entre 20 e 30. Num dia? Num dia. Vais gravar num dia? Os 5 dias por semana. 30 páginas? E depois chega a casa depois das 12 horas, mais 30 páginas, chega a casa depois das 12 horas, mais 30 páginas, isso pode acontecer. Claro que há cenas que são mais tranquilas do que outras, em que dizes uma ou outra fala, mas há outras em que são ali uns monólogos aceitáveis. Eu não queria estudar na altura para fisicoquímicas e o caralho, e para ciências e não sei o quê. Podes querer. Só que pronto, ficas dentro do ambiente da personagem, do universo, e já sabes mais ou menos como ela fala, então não há essa exigência de dizer a vírgula que está lá no texto, então há um pouco de paciência em relação a isto. Meu Deus. Isto para dizer o quê? Com este ritmo, as pessoas estão tão concentradas naquilo que estão a fazer, geralmente, é o que eu faço, guardo o fim de semana para poder extravasar um pouco, para poder, sei lá, beber um copo, qualquer coisa, para poder sair um pouco da realidade do estúdio de gravação. Aí entra o Rogério Samora. Ele organizou a festa de aniversário num sábado para toda a gente ir. Quando disse que ele estendeu o convite à restante equipa, ele convidou 120 pessoas, só dentro da novela, 120 pessoas. Portanto, acho que o contrato dele devia ser agradável, bastante agradável. Então era um restaurante em Alcântara. Ele não estava à espera que a malta desse uma prenda, tipo, nos casamentos, para se ressarcir do dinheiro que estava a investir. Não, não, acho que era a mesma coisa de... E tu dizes, vai, eu não dei. Eu... Vocês merecem isto, é o meu 52º aniversário, eu vou providenciar isto para a equipa. Então foi um bom gesto que ele fez, então nós... Precisa de toda a gente de português, não é? Claro, claro. E nós aceitámos. Portanto, chegou a sábado à noite, toda a gente apraltada, entrámos nesse restaurante, e o restaurante era... Tinha assim um certo cachê, mesas redondas, espalhadas ao longo de 300 metros quadrados, tinha DJ contratado, tinha uma banda contratada, assim uma coisa em grande. Ok. E, portanto, o jantar começa, ele começa a beber um copinho de vinho branco, e a conversa continua, bebo mais um copinho de vinho branco... Tenho certeza que é um dia mau. Até agora é um dia ótimo. Pois é isso. Um dia ótimo, exato. Exato. Então, continuo a beber um copo de vinho branco, lá estava com... E começo a ficar um pouco inebriado, não é? Entretanto, acabo o jantar, música alta, DJ com a música, com uns decibéis assim acima, da média. Então, eu lembro-me de levantar da mesa e ir assim já meio em itálico para a pista de dança, já assim meio torto. Lembro-me de estar a falar com a Dania Neto, por exemplo, quando a música está assim muito alta e quando já nem se consegue perceber nada do que a outra pessoa diz. Então, como é que estás? E a outra pessoa? Capricórnio, sabes? Tipo... É isso. Tudo faz sentido. Naquela altura tudo faz sentido. E o que é certo é que fiquei com vontade de ir à casa de banho, dirigi-me à casa de banho e aí percebi que de facto não estava em condições, já estava a ver as coisas um pouco à roda. Dirigi-me ao compartimento individual para fazer as minhas necessidades e lembro-me de... Ao compartimento individual. Eu nunca ouvi esse termo, mas estás a dizer, compartimento individual. Nos lavamos. Nos lavamos já, mas o compartimento individual é giro. Exato, exato. Pode ser uma árvore. Pode ser. De facto, pode ser. Sente-me no trono e estava mesmo a ver tudo à roda e praticamente nem me conseguia mexer. Parecia um vegetal. Tanto que quem passasse pedia... Schumacher? Não, não. Sou eu. Sou eu. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. A tentar sobreviver. O que é certo é que lembro-me de ter, com a bebedeira toda, de lembro-me de ter fechado os olhos e depois, quando eu abro os olhos, estava tudo às escuras. Não. Então, tudo às escuras. A primeira coisa que eu me lembrei de fazer foi tentar ativar a luz, não é? Então, viro um maestro da Orquestra Sinfónica de Moscovo, não é? Estou lá. Assim. E nada. Tudo às escuras. Tudo às escuras. Tento levantar-me. Cenário. Eu estou com as calças no fundo e as boxers também, não é? Estou assim semi-nuo. Tento levantar-me no compartimento individual, assim, a apalpar as paredes, para tentar abrir a porta e não conseguia, porque estava de tal forma inebriado que eu não conseguia localizar e perceber bem o que é que estava a acontecer. Então, estava, tipo, aquele mimo da TMN, tipo, a tentar perceber como é que eu conseguia abrir o fecho e não conseguia. Não conseguia. Estava a ficar desesperado, tipo, foda-se, não estou a acreditar que vou ficar aqui preso. De repente, em silêncio, começo a ouvir uns passos, a entrar na casa de banho, ok? Alguém provavelmente virá salvar-me e virá abrir aqui. Eu fico assim à escuta para ver quem é que será, ninguém diz nada. Ouvias música? Já não, ouvia assim uma coisa ao fundo, mas já não ouvia quase nada. E então, passos, e de repente eu ouço alguém a bater na porta e eu pergunto, pergunta-me se estava alguém lá dentro, eu digo que sim, claro que sim. E tu capricórnio? Capricórnio. E eu digo, pode abrir a porta, por favor, porque eu estou aqui, eu quero é voltar para a festa. E eu ouço do outro lado, qual festa? E eu digo, a festa do Rogério Samora, quando eu estava ainda agora a dançar. E do outro lado respondem-me, eu sou a senhora da limpeza, eu não sei de que festa é que está a falar. São nove da manhã. Eu adormeci na casa de banho e acordei às nove da manhã depois da festa toda a passar. Tu estiveste a amadurecer em casca de carvalho, que é como quem diz, com cheiro à merda, toda a noite. Sim, sim, sim. A apurar o cheiro das uvas. Ia, ia. Meu Deus! Sim, sim, sim. Peraí, ninguém deu pela tua falta. Epá, provavelmente deu, só que eu acho que fiquei sem bateria. E é tal história, podem ter me mandado uma outra mensagem, pensaram que eu não tinha ido embora e nunca imaginaram na vida que eu teria ido à casa de banho e tinha adormecido lá. Então foi isso, um jantar que começou às dez da noite, de repente eram nove da manhã e eu estava lá dentro, tinha adormecido. E com uma namorada em casa, namorava com a Iva na altura, como é que explicas esta coisa? Ia, festa com todos os atores e atrizes e o caralho e passas a noite fora. Olha, adormeci na casa do banho. Tá bem, diz lá a verdade. Não, eu adormeci na casa do banho. Cheiras a puta, não é? Deixa que... Ai, não é cocó. Ia vim ver lá, pá. Sim, foi isso que aconteceu. Que dia de merda! Dia de grande merda mesmo. Ninguém perguntou. O nosso protagonista. O nosso... Mano, és o protagonista. O que vale é que não gravava no dia a seguir, senão tinha sido mal. Pá, esqueci-me de lá do telemóvel e tudo. Foi mesmo... Mas é de que às vezes tu pudeste ter levantado ainda bêbado, não é? É, levantei-me bêbado, sem noção. Por isso é que eu não conseguia sequer abrir o fecho da casa de banho, não é? Do tal compartimento. Não conseguia. Não estava sem referência temporal e física. E espacial. E espacial também. Portanto, não conseguia mesmo. Pá, foi uma história que me causou muita vergonha durante algum tempo. Tanto que sou o Rogério Samora na altura é que soube e eu pedi, por favor, Rogério. Por favor. Porque era o meu primeiro papel de protagonista. Eu digo, Rogério, não espalhes esta história. Vá lá, porque senão isto vai acabar comigo. Estava a dizer, pá, o gajo não sabe gerir, pá, o gajo não sabe gerir. Está na cena do protagonismo. Já posso adormecer na cagadeira. Imagina o gajo que chegava lá segunda-feira, vocês não vão acreditar, o Ângelo Rodrigues foi à minha festa de aniversário e adormeceu na casa de banho e acordou às 9 da manhã. E a Dânia, pois realmente ele disse-me que vinha já, mas... Poxa, vinha depois, não aconteceu. Concordo. Meus amigos. E pá, foda-se. Já contaste isto a alguém publicamente? Já, já. Já fiz esse exorcismo. Quero agir tu ao projeto. Fiz esse exorcismo. Não contaste a ninguém. Bom, dia-me. Mas só contei uma vez, só contei uma vez. Portanto, esta é a segunda vez, porque eu já ultrapassei esse trauma e agora já consigo exorcizar este episódio que me aconteceu. Senhoras e senhores, foi mais um dia mau com o Ângelo Rodrigues, claro que agora há mais uma história, essa vai exclusivamente para o Patreon, como sabem, como já tem sido apanágio, adoro, apanágio giro, é daquelas palavras que parece que tem um diogurte, não é? Gosto, gosto. Vou abrir um apanágio. Um apanágio, um apanágio grego. Com bifidos ativos. Sim, sim, muito ativos, de preferência. E quando tu não és estar bêbado, convém que sejam muito ativos. Passivos não. Portanto, se por acaso, já sabem como é que funciona no YouTube, há uma caixa de comentários, se por acaso já adormeceram, nas mesmas circunstâncias, no vosso compartimento individual, ao público, quem sabe, digam por favor, só para o Ângelo, não se sentir só. Agradeço. Que puta de história, mano. Senhoras e senhores, isto agora continua no Patreon, já sabem, adiram em patreon.com barra Joel Ricardo Santos e até à próxima. E até a próxima.